Bom dia amigos do Dimensão News, estamos em Tramandaí, temos uma temperatura aí de 15 graus agora na cidade, segunda-feira, uma cidade meia calma. O que não aconteceu ontem no domingo aqui na cidade de Tramandaí, tanto em Bé como Tramandaí. Nós tivemos também o homicídio no município de em Bé junto ao bairro Nova Nordeste, ontem na finaleira da entrada da noite, na finaleira da tarde. Foi um domingo terrível, nós tivemos, nós estamos aqui na rua por Dente de Moraes, estamos aqui na rua por Dente de Moraes e naquele local, naquela casa verde com portão branco, tivemos um homicídio, um assassinato, um assassinato onde o rapaz tinha 34 anos, conhecido como Júnior, que era o sobrenome dele, um paulista, que veio de São Paulo faz dois meses que ele está em Tramandaí. Dois meses que estava aqui, morando nessa residência, na rua por Dente de Moraes. Esta é a rua que vai por aqui ao centro de Tramandaí e nessa direção ao Parque dos Presidentes, João de Magalhães. Estamos no bairro São Francisco. Este bairro, ontem, foi o local onde o rapaz, a vítima, acabando levando mais de dez tiros. Mais de dez tiros ali, naquele local, na área de dentro do portão. Era quase final de tarde, quando parou uma moto com dois elementos aqui e ele estava juntamente com outra pessoa, mexendo no quintal em alguma coisa, quando os dois elementos pararam na moto e o carona acabou desferindo uma série de tiros no rapaz. rapaz, rapaz, paulista, como era chamado por aqui, 34 anos, solteiro, tinha vindo de São Paulo há dois meses. Estava aqui, no Rio Grande do Sul, onde acabou sofrendo este atentado, este homicídio. rapaz, veio a falecer, a morrer no local. A perícia da Polícia Civil esteve por aqui, fez a perícia. Polícia da Brigada Militar, a Polícia Civil, essa quadra foi isolada, mas não se sabe ainda quem atirou nele. Como é que veio essa história? O que aconteceu para que o rapaz fosse alvejado por mais de dez tiros? Alguma coisa, é claro, aconteceu. No final de tarde de domingo, estava uma tarde fria, quando eles estavam ali, naquele local, conversando. Quando o rapaz da moto parou, os dois elementos, e acabaram alvejando ele com mais de dez tiros. Isso aconteceu em Tramandaí, aqui na capital das praias, ontem, no domingo. Praticamente quase que dois homicídios, o de Nova Nordeste, no Embé, e este aqui, nesta rua, neste local. O Dimensão News está cobrido, levando as informações para vocês, desse terrível assassinato. Que ontem, pela parte do final da tarde, essa pessoa, de 34 anos, o Júnior, mais conhecido como Paulista, estava aqui e veio a falecer. Mais de dez tiros. Acredita-se que em torno de doze. Então, é isso que nós temos que comunicar para vocês, o Dimensão News, levando essas informações e outras aqui, na rua Prudente de Moraes, no bairro São Francisco. A Polícia Civil já está investigando também mais dois casos que já teve. Um que foi ontem, e agora, esses dias atrás, mais outro. E agora, esse caso. Um bom dia a vocês, obrigado pela companhia. Esse é o Dimensão News, José Bueno para o Dimensão. As imagens é de Matheus. A gente volta a qualquer momento das ruas de Tramandai. Tenham todos um bom dia.